O Conselho Nacional da Amazônia Legal realiza até o final de agosto a Operação Samaúma no interior da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia. No último balanço foram apreendidos 700 metros cúbicos de madeira ilegal. Mas é possível encontrar nessa região bons exemplos de sustentabilidade. Quem mostra é o repórter Carlos Molinari com imagens de Alexandre Silva. A Operação Samaúma, realizada durante os meses de julho e agosto e coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, atua em terras indígenas e unidades federais de conservação para proteger e combater o desmatamento ilegal. Informações oriundos de satélite, elas são importantíssimas para que a gente possa observar o território e tomar a decisão correta para eventualidades ou até mesmo para conhecimento do que ocorre dentro do território. À medida que vamos entrando na Floresta Nacional do Jamari, foi encontrando essas toras de madeira colocadas justamente pelos madeireiros que fazem extração ilegal aqui para impedir o progresso da fiscalização. É preciso vir com um trator, uma retroescavadeira, para retirar esses troncos e dar acesso à passagem dos trabalhadores do ICMBio, do Exército e da Polícia Civil de Rondônia. A mega-operação tem tratores, motos, caminhões, muitos deles deixados por madeireiros e garimpeiros e depois de apreendidos, utilizados pela equipe. Combater o desmatamento numa imensidão verde de 223 mil hectares pode ser realidade, desde que mais concessionárias entrem na regularidade. Esta concessionária dividiu sua área de extração em 30 quadrantes, ou seja, a cada ano se tira madeira de um só deles. A gente consegue comprovar, tanto para os órgãos fiscalizadores, quanto para a sociedade, quanto para a clientela em geral, que essa madeira tem origem lícita. Ela vem de áreas autorizadas, concedidas de forma legal. Todas as árvores derrubadas daqui a 30 anos já estarão naturalmente regeneradas, de maneira sustentável e legal. Então, vamos lá.